Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e bom meus amigos, fomos incrivelmente surpreendidos aí recentemente com a notícia de que teremos na Netflix uma série sobre a vida, carreira, trajetória do grande Ayrton Senna, tá? E falar de Ayrton Senna é falar de um vasto mercado dentro do colecionismo, isso porque existem vários itens referentes a Ayrton Senna como moeda, cartão telefônico, gibi de figurinha, capacete em miniatura, miniatura de Fórmula 1, mano A Ayrton Senna de fato movimenta o mercado de colecionadores, quer dizer, Ayrton Senna movimenta o mundo, né? Mas o canal aqui é voltado ao colecionismo e é claro que essa série vai ter impacto direto nos valores dos itens de coleção e é justamente sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, tá? Se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aí pra ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa as notificações compartilha o nosso canal, os nossos vídeos com outras pessoas E bom meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom amigos, vamos lá! Existem vários itens, como eu já mencionei, sobre o Ayrton Senna, né? Moedas, por exemplo, como essa moedinha de prata aqui, flor de cunho, né? Junto com o certificado do Banco Central do Brasil, na caixa, enfim Uma moedinha como essa de prata já atinge aí quase 7 mil reais, tá? Podendo até atingir 7 mil reais, né? A moeda de ouro, por exemplo, já atinge quase 10, 11 mil reais Então, assim, as moedas do Ayrton Senna sempre foram muito valiosas, tá? Não é de hoje não, tá? Não é por causa da série não A série, ela vai ampliar isso, evidentemente Mas todo mundo que coleciona moedas já sabe que todas as moedas do Ayrton, elas sempre foram muito valorizadas Por exemplo, essa moeda aqui, repito mais uma vez Existem outras moedas do mesmo teor de prata No mesmo sentido profissional, na mesma estrutura física, por assim dizer Como, por exemplo, do Juscelino Kubitschek, né? Só que essa daqui do Ayrton Senna, mesmo sendo iguais no que se refere a prata, no que se refere a teôr Mano, Ayrton Senna dispara em termos de valor, por quê? Porque a procura pelas moedas do Ayrton sempre foram muito grandes Sempre foram imensas, né? A figura do Ayrton atrai muitos colecionadores Vale a pena ressaltar também, por exemplo, coleção de cartão telefônico, né? As coleções de cartão telefônico você encontra ainda, encontrava, né? Ainda encontra, não sei Mas por valores bastante acessíveis No mercado livre e assim por diante Porém, todavia, contudo, no entanto, galera Os preços acessíveis no que se refere a essa coleção de cartão telefônico É muito mais, acredito eu, aí é uma questão de opinião, tá? É muito mais por desconhecimento de quem vende Como, de fato, pela valorização do item, tá? Tem cartão telefônico, por exemplo, dessa coleção Que são muito difíceis de serem encontrados São antigos, né? Datam uma foto dentro de um memorial bastante significativo Enfim, capacetes em miniaturas, né? Carrinhos de Fórmula 1 originais, oficiais da instituição Senna Então, assim, o colecionismo dentro da figura do Ayrton Sempre foi muito querido, muito cobiçado E essa série na Netflix, na minha opinião, cara Só vai aumentar o interesse pela figura do Ayrton Senna, né? Vai resgatar a memória daqueles que viveram isso Eu me recordo, eu sou de 1991, né? Tô me entregando aí, eu tenho 33 anos Então, assim, eu vou fazer 33, na verdade Então, se nós temos 30 anos do falecimento de Ayrton Significa dizer que eu tinha 2 aninhos aí Quando Ayrton faleceu, infelizmente, né? Então, isso significa que eu não tive a felicidade De ver uma corrida de Ayrton Enquanto ele estava vivo, né? Eu fui ver depois, né? Póstumo, digamos assim Eu conheci Ayrton já depois que ele não estava mais entre nós Fisicamente, mas a memória de Ayrton Sempre permaneceu Então, assim, vivenciar a série na Netflix Pra quem viu Ayrton Senna correndo É um resgate de emoção incrível E mesmo pra quem não viu É incrível ver essa figura em uma série, né? Claro que toda série tem as suas limitações No que se refere àquilo que foi real historicamente Aquilo que é ficção, aquilo que foi adaptado Mas ter Ayrton na Netflix em uma série É muito bacana, né? Muito bacana mesmo E isso só vai atrair mais pessoas Pra conhecer a história de Ayrton E dentro do colecionismo Vai atrair novos colecionadores Que tenham, né? Que passem a ter interesse Por aquilo que é do Ayrton Senna No que se refere ao colecionismo, tá? Então, é óbvio que os itens de coleção Vão se valorizar, sim Porque a procura vai aumentar E uma vez que a procura aumenta Aumenta-se também os valores, tá? Isso é regra pra qualquer mercado Aumenta a demanda Aumenta a oferta Aumenta o valor, beleza? Então, sim, galera A série do Ayrton Senna Que estreia ainda esse ano Vai trazer aí Uma modificação Uma movimentação muito grande No mercado de colecionadores Dentro dos itens de Ayrton Senna Então, se você achava Que uma moeda do Ayrton, né? Essa moedinha aqui Por 4, 5 mil Tava caro, mano Espera até essa série sair Pra você ver o que vai ficar caro, né? Porque, infelizmente Essa é a regra do mercado Então, pra quem coleciona com gosto Pra quem coleciona com prazer Pra quem não tem interesse em vender Pra quem, infelizmente As coisas vão ficando mais difíceis E, enfim O colecionismo Ele sempre foi um hobby, né? Colecionar é um estilo de vida Que, sim, infelizmente Tá ficando bastante custoso Aqui no Brasil Quer dizer, no Brasil Tá tudo ficando caro, né? Mas, enfim Não vou entrar nesse mérito Galera Fato é que A série do Ayrton Senna Sim, na minha opinião Vai modificar muito Os itens de coleção Na minha opinião E na opinião do mercado O mercado funciona dessa forma Beleza? Se você concorda ou discorda Deixa aqui nos comentários A tua opinião A tua visão Até que ponto você acha Que isso vai valorizar Ou vai, pelo menos, manter o valor Bota aqui no comentário A tua opinião Se você concorda Se você discorda Por quê E bota aí Isso é muito bacana A gente conversar A gente trocar essa ideia Né? É o famoso Troca de figurinha Entre colecionadores Beleza? Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Pra ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal De mais notificações E valeu Eu te espero No próximo vídeo